ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Sobre a mesa, recrimendo o deputado Rafael Martins, que requer inversão de pauta para que o PL 22.76 de 21 seja votado em último lugar e também os PLs 14.23 e 133.23 em votação ao requerimento. Os deputados que o aprovam, o perroanejo como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 14.2023, primeiro turno. Asegura direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como seus responsáveis na aquisição de unidade habitacional financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Coab. Autor, deputado grego da Fundação. Não, é o contrário, eu disse 7.6. Esse foi investido. Projeto de lei 76.2023, primeiro turno. Institui a campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer de animais no âmbito do Estado e das outras providências. Autor, deputado grego da Fundação. Relator, deputado Rafael Martins. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 76.2023, de autoria do deputado grego da Fundação, a proposição em epígrafe institui a campanha de conscientização sobre castração e combate ao câncer em animais no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Vem, então, a matéria a esta comissão para que, sobre ela, seja emitido parecer quanto à sua repercussão financeira e orçamentária, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em tela busca instituir campanha de conscientização sobre a castração e o combate ao câncer em animais no âmbito do Estado. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou para transformar a instituição de uma campanha, ação típica do Poder Executivo, em diretrizes gerais para uma política de conscientização de castração animal. Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável entendeu que já existe norma no ordenamento mineiro que abarca o tema, a saber, a Lei nº 21.970, de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. Assim, sugeriu a inclusão de alínea em dispositivo que prevê como competência municipal, com o apoio do Estado, a realização de campanhas educativas sobre a importância da realização de castração como meio de prevenção de câncer em cães e gatos. Quanto à análise que cabe a essa comissão, destacamos que a Emenda Constitucional nº 128, de 2022, vedou no parágrafo 7º do artigo 167, que leis determinem a outros entes federativos encargos financeiros decorrentes da prestação de serviço público, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio. Assim, a solução apontada pela comissão precedente, ao instituir nova obrigação aos municípios sem indicar fontes, viola a regra constitucional. Lado outro, o momento próprio para a criação, alteração e exclusão de programas e ações governamentais é o da discussão e aprovação nesta Casa do Plano Plurianual de Ação Governamental e da Lei Orçamentária Anual, sem a autorização dos quais despesa alguma pode ser feita pelo Estado. Nesse sentido, de forma a aprimorar a proposta em tela para estabelecer diretrizes que possam nortear eventual ação governamental de campanhas educativas, propomos o substitutivo nº 3. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 76, barra 2023, em primeiro turno na forma do substitutivo nº 3, a seguir redigido. Substitutivo nº 3. Altera a Lei nº 21.970, de 16 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. A Assembleia Legislativa decreta, artigo 1º, o CAPTE e o inciso 1 do artigo 8º da Lei nº 21.970, de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Nas campanhas educativas promovidas pelo poder público sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos, serão observadas as seguintes diretrizes. 1º, a importância da esterilização cirúrgica para a saúde, o controle reprodutivo e como meio de prevenção de câncer de cães e gatos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 317, de 2023, primeiro turno. Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autor, deputada Lúdia Falcão. Relator, deputado Rafael Martins. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Rafael Martins. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 317, barra 2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria da deputada Lúdia Falcão, o projeto de lei em epígrafe insere no parágrafo 4º ao artigo 16 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1985. Publicado no Diário do Legislativo, de 24 de março de 2023, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na sua forma original. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto aos aspectos financeiros orçamentários da proposição em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação, o projeto em análise vir inserir no parágrafo 4º ao artigo 16 da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado para dispor que o domicílio fiscal do contribuinte poderá ser localizado em escritório compartilhado, salvo em compatibilidade com a natureza da atividade empresarial desenvolvida, assim definida em regulamento. Segundo o proponente, a finalidade da proposta é garantir a regularidade jurídica e dar segurança para os empreendimentos que utilizam os co-workings ou escritórios compartilhados. Informamos inicialmente que na reunião de Comissão de Constituição e Justiça, ocorrida em 23 de maio de 2023, a proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda para que se manifestasse quanto à viabilidade da medida e a seus impactos para a fiscalização. Em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado da Fazenda manifestou-se favoravelmente à tramitação da proposta por meio da argumentação de que a utilização de escritórios compartilhados, também denominados co-workings, tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil quanto em outros países, pois a reunião em um mesmo espaço físico de profissionais e empresas que compartilham entre si os recursos estruturais, materiais e humanos disponibilizados por um escritório compartilhado, acaba resultando em diminuição de despesas administrativas desses profissionais ou empresas. Assim sendo, e desde que a atividade empresarial desenvolvida pelo contribuinte possa ser exercida no escritório compartilhado contratado, isto é, haja compatibilidade entre o escritório compartilhado e a natureza da atividade empresarial desenvolvida pelo contribuinte, conforme requisitos estabelecidos em regulamento. Não vislumbramos a princípio nenhum óbvio se a inclusão do precitado, parágrafo 4º do artigo 16 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Em sua análise de constitucionalidade e legalidade, a comissão que nos antecedeu não apontou qualquer constrangimento jurídico à tramitação da matéria e informou que em alguns estados da federação já autorizam a utilização de escritórios compartilhados, como é o caso de Mato Grosso do Sul, a partir da edição do Decreto nº 15.540, de 2020, que alterou o regulamento de ICMS daquela localidade. Cotejando-se o posicionamento favorável da autoridade estadual fazendária à proposição em análise que dispõe o Código Tributário Nacional, Lei Federal nº 5.172, de 1966, em seu artigo 127, parágrafo 2º, que estabelece que a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo. Pode-se inferir com segurança que a aprovação da matéria não produzirá impacto financeiro, orçamentário ao Tesouro Estadual, sem interferir, portanto, no cumprimento do regulamento fiscal determinado pelo ordenamento jurídico nacional em matéria de responsabilidade em gestão fiscal dos entes federativos, em especial da Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 317, barra 2023, em sua forma original. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. A reunião está suspensa. 876-2023, primeiro turno. Autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar imóveis que especificam. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. Em reunião anterior, foi distribuído, em avulso parecer, sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Luca Lazzamar, que recebe nº 1. Proposta de emenda nº 1 ao projeto de lei nº 876-2023. Acrescente-se ao artigo 5º do substitutivo nº 1, o seguinte parágrafo 2º, transformando seu parágrafo único em parágrafo 1º, parágrafo 2º, a alienação dos imóveis especificados dessa lei deve ser objeto de consulta à administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional acerca do interesse ou possibilidade de utilização dos imóveis para a materialidade do fomento em suas respectivas políticas públicas. Na qualidade relator da matéria, opino pela rejeição da proposta da emenda apresentada. Em votação, o parecer, salvo proposta de emenda. Os deputados que o aprovam, o parecer, salvo a proposta de emenda, permaneça como se encontra. Está aprovado o parecer. Em votação, a proposta de emenda que recebeu a opinião contrária do relator, as deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda com a opinião contrária do relator, permaneça como se encontra. Os que desejam rejeitar a proposta de emenda à opinião contrária do relator, se manifesta. Está rejeitado. Está rejeitado. Espera aí que... Não, você vai ficar sentado. Nem... Obrigado. Qual projeto? Sim. Projeto de lei 2976-2021, primeiro turno, altera a lei 22-944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura, Viva e da Outras Providências. Autor... Governador Romeu Zema. Avoca a relatoria. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a lei 22-944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura, Viva e da Outras Providências. Nos termos do artigo 180 do Regimento Interno, a proposição foi arquivada ao final da legislatura passada. Posteriormente, foi desarquivada a pedido do autor, conforme estabelece o artigo 180A do mesmo diploma. Plerinamente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número um que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número dois que apresentou. Vem agora a essa proposição, a esta comissão, para dela receber, aparecendo os termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 7 do Regimento Interno. De autoria do governador do Estado, a proposição em estudo busca alterar a lei 22-944, de 2018, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura e a política estadual de cultura viva em Minas Gerais. Em sua justificativa, o autor afirma que a alteração do marco legal visa, sobretudo, promover a descentralização, regionalização e democratização da cultura no Estado, de forma a direcionar o planejamento da aplicação de recursos financeiros do sistema de financiamento à cultura, informa ainda que as alterações propiciarão uma melhor articulação do Poder Executivo com esta Casa, os municípios, a União, a sociedade civil, bem como os representantes e os agentes das diversas expressões culturais do Estado, garantindo, por consequente, maior participação na elaboração, no fomento da implementação e na avaliação das políticas públicas nos múltiplos setores e manifestações da cultura mineira. Arquivada ao final da legislatura passada, a proposição foi desarquivada, pedido ao governador, que encaminhou em seguida substitutivo à matéria por meio de mensagem 38 de 2023. Conforme a mensagem citada, o substitutivo aprimora o texto anteriormente enviado e mantém o objetivo central da proposição, qual seja, aperfeiçoar o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura, que passa a se designar de Centro da Cultura Minas Gerais. Segundo o chefe do Executivo, haja visto o volume de mudanças propostas e, por se tratar de uma nova abordagem acerca da política cultural do Estado, optou-se pelo encaminhamento de um substitutivo consolidando as referidas inovações de uma nova lei. Nesse sentido, para abarcar todo esse conteúdo, o novo texto possui 68 artigos e está dividido em seis capítulos. Nessa ordem, são estes os que temos abordado. Capítulo 1 trata das disposições preliminares. 2. Dispõe sobre o sistema estadual de cultura. 3. Contém o sistema de financiamento à cultura, decente à cultura Minas Gerais e dispõe sobre o Fundo Estadual de Cultura, FEC, e sobre incentivos fiscais ao setor. 4. Defina a política estadual da cultura viva. 5. Trata de formas de controle e fiscalização dos recursos do SIEC. 6. Contém as disposições finais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em análise na forma do substitutivo número 1 que apresentou. O referido substitutivo, além de incorporar aprimoramentos encaminhados pelo governador, por meio da mensagem 38 de 2023, promove ajustes relacionados à técnica legislativa. 6. A Comissão de Cultura, em sua análise de mérito, afirmou que a proposição foi o objetivo de debates entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, os segmentos artísticos e culturais, em diferentes ocasiões, sempre com a participação da sociedade civil, representada pelo Conselho Estadual de Política Cultural, que, inclusive, aprovou a moção de apoio ao projeto. 7. Destacou também que, para subsidiar a elaboração do parecer de mérito de ampliar as discussões acerca da proposição realizou, na legislatura passada, debate público com o tema Proposta de Autoração da Lei nº 22.944, de 2018, novos caminhos para descentralização das políticas culturais em Minas Gerais. Naquela oportunidade, foram debatidos os principais aspectos da futura norma, em especial a reestruturação normativa do CONSEC, a transferência de recursos aos municípios e as mudanças nos mecanismos de financiamento à cultura. Além do debate público mencionado, a Comissão de Cultura instituiu grupo de trabalho com participação da sociedade civil da área cultural e técnicos da Secult para, mais uma vez, ouvir os pleitos dos agentes culturais. Em encontros virtuais, realizados em 17 e 31 de julho de 2023, foram apresentadas propostas de atualização do texto do Substitutivo nº 1, alinhadas às novas diretrizes do Sistema Nacional de Cultura, propostas pelo governo federal e pelos fóruns nacionais e municipais de gestores de cultura, bem como os avanços demandados pelos diferentes segmentos artigos e culturais. Segundo a referida comissão, a maior parte das novas gestões analisadas em articulação com gestão estatal da cultura em Minas Gerais, foi assimilada no texto do Substitutivo nº 2, que apresentou e com o qual concordamos. Dentro do rol das alterações propostas e naquilo que compete a esta comissão analisar, destacamos que o projeto e seus substitutivos propõem alterações no sistema de financiamento à cultura, que aborda, entre outros temas, o Fundo Estadual de Cultura e o Mecanismo de Incentivo Fiscal à Cultura. No que diz respeito ao primeiro tema, a Lei Complementar 91-2006 estabelece critérios para a instituição de fundos que incluem suas funções e objetivos, sua forma de operação, a origem de seus recursos, os beneficiários, a administração, as normas de remuneração e as disponibilidades temporárias de caixa e sua extinção. No caso do FEC, é previsto seu prazo de duração por tempo indeterminado, já que o fundo está previsto na Constituição do Estado. O rol de recursos do FEC permanece nos mesmos da lei em vigor, acrescentando-se a possibilidade de recursos provenientes de doações, incentivos fiscais ou convênios aportados por empresas públicas ou privadas ou transferências de outros entes federados ou instituições nacionais e internacionais. A função do FEC permanece programática e de financiamento. Porém, fica estabelecida uma nova função, qual seja a da transferência legal. Essa função consistirá no apoio financeiro a municípios e entidades públicas municipais por seus projetos da área de artes e de cultura. Outra alteração é a descrição das modalidades de repasse que serão utilizadas no exercício de cada função do FEC. Nota-se que as alterações acima citadas, em especial a previsão de fontes de recursos, modalidades de transferências e funções, não configura por si despesa para o Estado. Isto porque a efetiva destinação de recursos para o fundo, em comento, requer previsão orçamentária expressa, vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, a LOA, conforme dispõe o artigo 161.1 da Constituição Estadual. Também a lei complementar 91 de 2006, traça expresso em seu artigo 13, o dispositivo de que a alocação de receita aos fundos será feita por meio de dotação consignada na LOA. Quanto ao incentivo fiscal à cultura, percebe-se que tanto a proposição original quanto os substitutivos apresentados mantêm possibilidades existentes na lei vigente de que o contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual em Termos Municipais e de Comunicação, o ICMS, incentivador de atividades cultural, deduza valores despendidos com valor de dedução mensal limitado a percentuais que variam conforme o faturamento da empresa. Ainda como legislação vigente, prevê-se que assuma os recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para atender aos incentivos, não poderá exercer 0,30% do montante da receita líquida anual do imposto. Porém, também são propostas mudanças contra o incentivo fiscal à cultura. A primeira diz respeito à autorização concedida ao Poder Executivo para aumentar o percentual de dedução do imposto para determinadas empresas, aquelas do artigo 33.3, de 3 para 5, com base em critérios de democratização, são municipalização estabelecidos pelo CONSEC a cada quatro anos, desde que haja autorização em convênio. A segunda alteração está relacionada à possibilidade de o Poder Executivo alterar o percentual dos recursos do ICMS disponibilizados e até 0,40% do montante da receita líquida anual do imposto. Em relação a essas modificações, conforme já ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça, verifica-se que o Estado previamente celebrou o convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, com o intuito de cumprir preceito legal que determina a necessidade de deliberação entre os estados e o Distrito Federal acerca de eventual concessão de incentivos fiscais. Importante destacar ainda que a eventual majoração do percentual do recurso do ICMS a ser disponibilizada está condicionada ao cumprimento do disposto da Lei Complementar 101.200, Lei de Responsabilidade Fiscal e as condições cumulativas previstas nos substitutivos apresentados. Diante do disposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 2.976, 2.021, na forma do substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Cultura. Em discussão, aparecer? Encerra essa discussão. Em votação, aparecer? Os deputados que o aprovam permaneçam com esse encontro. Está aprovado. O deputado, o deputado, o deputado, o deputado é para baixar a indiligência para o órgão, para o que ele quer, e o outro que está no parecer. E o assessor, esse aqui tem parecido, aí eu não sei se você quer tirar de pauta. Não, eu vou dar para o Luizinho. Você vai redistribuir mesmo? Porque ele vai perder a relatoria. Mas aí eu sei que ele liberou o parecer, então sabia que a gente... O deputado, 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 eu vou redistribuir para você, como ele não fazia, tá? É um projeto do doutor Geá. O presidente falou, acabou, você fala, não tem que ter... Pois é, então, então ele está fora. Vou distribuir para o Carlos. Projeto de lei 14.2023, primeiro turno. Asegura os direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como seus responsáveis na aquisição de unidade habitacional financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Coado. Com ausência do relator deputado Leonid de Bolsa, eu redistribuo a relatoria para o deputado Carlos Henrique. Sim, eu estou lendo. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 14.2023, de autoria do deputado grego da Fundação, que assegura direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como a seus responsáveis na aquisição de unidade habitacional financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, o Coab, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, o Coab, para que ela se manifeste sobre o referido projeto de lei, considerando a vigência da Lei nº 17.248, de 2007, que também dispõe sobre a preferência para pessoas com deficiência na aquisição de unidades habitacionais populares, bem como fornece informações sobre a execução e os resultados dessa política ao longo dos anos. Esse é o relatório. Em votação, o requerimento de diligência. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Está bem, está bem. Projeto de lei 133.2023, primeiro turno, dispõe sobre a inclusão de psicólogos nos programas de saúde familiar, PSF. Autor, deputado doutor Jean Freire. Relator, deputado Leonid. Com a ausência dele, redistribui a relatoria para o deputado Luizinho. Indaga o relator se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Luizinho. Relatório. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a inclusão de psicólogos nos programas de saúde da família PSF. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou a aprovação da matéria de forma no substitutivo número 2 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer o quanto à sua repercussão financeira conforme o artigo 188, combinado com o artigo 102.7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em tela tem por objetivo tornar obrigatória a presença de um psicólogo nas equipes de saúde da família para acompanhar as visitas domiciliares de famílias com pessoas idosas. A Comissão de Constituição e Justiça avaliou que o projeto de lei em análise, na forma original apresentada, ao estabelecer a obrigatoriedade da presença de um psicólogo nas equipes de atendimento à saúde, interfere nas ações típicas do Executivo e na competência do município, responsável dentro da organização do Sistema Único de Saúde, SUS, pela contratação de profissionais e pela instalação das unidades de saúde para as equipes de saúde da família. Para sanar essa questão, apresentou o substitutivo número 1, que altera a Lei 16.279, de 20 de setembro de 2006, para incluir entre os direitos dos usuários do serviço de saúde do Estado o atendimento psicológico nas visitas domiciliares de famílias com pessoas idosas, quando necessário. Por sua vez, a Comissão de Saúde, apesar de concordar com os argumentos apresentados pela comissão antecedente, considerou fundamental alinhar a proposta com as normas do Ministério da Saúde relacionadas à Política Nacional de Atenção Básica e à Política Nacional de Saúde Mental. Desta forma, apresentou o substitutivo número 2, de forma a propor adequado acolhimento das pessoas idosas das visitas domiciliares, para que elas possam receber atendimento psicológico disponível na rede do SUS, quando necessário. Quanto à análise que cabe a esta comissão, observamos que o projeto original e o substitutivo número 1 criam despesas continuadas sem atender aos pressupostos do artigo 113 dos atos e disposições constitucionais transitórias e a lei de responsabilidade fiscal, isto é, sem estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Além disso, as propostas geram despesas para os municípios sem indicar as fontes de financiamento, em desacordo com o parágrafo 7º do artigo 167 da Constituição Federal. A solução encontrada ao substitutivo número 2 da Comissão de Saúde supera tais vícios. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 133-2023, número 1, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. É o relatório. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 195-2023, primeiro turno. Institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e da outras providências. Autor, deputado Leleco Pimentel. Relator, deputado Leônio de Bolsas, que não se encontra, redistribui a relatoria para o deputado Rafael Martins. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que este subscreve, na condição de relator do projeto de lei número 195-2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel, que institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e da outras providências, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas, e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, para que prestem informações sobre a matéria e subsidiem o seu entendimento quanto às políticas de autogestão habitacional em curso ou em elaboração no âmbito do Estado, bem quanto ao eventual impacto financeiro da proposição. Em votação, requerimento. Presidente. Sim? Sim, deputado Leleco. Presidente, eu não costumo questionar a orientação do projeto de lei, no entanto, nós já tivemos um imenso debate, o deputado Charles Santos o fez, e pudemos juntos retirar todas as dúvidas e trabalhá-lo, de modo que, ao compreender que este projeto de lei é par com a lei que já está no plenário 194, o PL 194, já votado em primeiro turno, a gente tinha uma compreensão que nós estamos estimulando com que o Estado possa tratar o tema da moradia, coisa que está hoje no hiato, vacante. Então, não compreendo essa diligência como algo que vá, de fato, contribuir com um projeto de lei que está estimulando com que o Estado retome um programa de moradia. Não há lugar no Estado, hoje, para um debate que compreenda esta contribuição por autogestão. Mas respeito, e acho que, além do regimento, vim até esta comissão para que a gente pudesse dialogar e agradecer o relator também, o deputado Luizinho, mas registro aqui que eu acho de uma incompreensão baixar a inteligência a esse projeto de lei. Obrigado. Ok, deputado Leleco. Incompreensão completa. Em votação, requerimento de diligência. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, e convoco os membros para a próxima reunião e determina a lavratura da Atenciar os Trabalhos. Nós estamos com toda a comissão. Obrigado. Obrigado.